Olá meus amigos internautas tudo bem com vocês olha a gente chegando aqui mais uma semana hein então tema da semana políticos eles fazem promessa ou lança fake News não saia daí não que hoje o nosso programa Papo Reto só está começando é muito bem muito bem cá estamos chegando mais uma semana e aí meus amiguinhos internautas como vocês estão aí do outro ladinho da tela em todo mundo muito bem o sexta linda você chegou bebê e com ela vem aí mais um final de mês faltando pouco para gente terminar esse décimo mês aqui né eita gente hoje já é dia 27 de outubro gente mas eu quero começar hoje o programa hoje parabenizando é hoje vou começar diferente eu quero parabenizar demais aqui os nossos nossos amigos aqui da administração pública eu quero parabenizar toda equipe de gestores né porque há um mês atrás eu estive aqui no o programa aqui falando conversando com vocês a respeito da Avenida Amélis que em Cariol coloca aí um trechinho aí qual eu citei qual eu citei lado uns umas aberturas que tava até não o card está aqui ó para quem queira assistir o programa na íntegra falando da Avenida o card está aqui ó mas quem se recorda é desse trecho aqui ó a um mês atrás que eu mostrei que tinha essa abertura ali depois seguir aí eu até brinquei falei ó que esses demais barracões aí para frente aí quem quisesse pedir ali e fizesse ali um abrisse né um retorno aí no canteiro central aí poderia ficar à vontade porque estaria valendo né pode pedir que ele estaria no direito deles e gente assim por que que eu quero parabenizar porque o nosso programa ele foi ouvido né na época eu falei que essas empresas aí a frente eles também poderia e olha só quando a administração é boa escuta nos escuta sempre cadê aqui quando a administração é boa é outro papo né a avenida hoje né nós temos aquela abertura qual já tinha antes tá aí os nossos amigos aí dos barracões qual eu falei que tinham direito se eles quisessem olha só gente e aí e aí e aí a administração e aí olha só isso e aí eles abriram mais votatórias agora para atender aí os demais aí da avenida e que tava precisando olha o que tá aí e aí meus amigos internautas palma Palmas para vocês Vamos festejar Porque foi feita Mais duas grandes obras Duas coisas que vai mudar Agora O cotidiano Aqui do nosso município Que precisava ser feito Precisava sim Para poder marcar ali Mais algumas Algumas mais Retornos Irregulares, sem sinalizações Somente para poder Agradar Os amigos locais Tá certo Vocês estão no ano pré-eleitoral Senhores vereadores Senhores secretários Prefeito vai ter que fazer O seu sucessor Então os senhores estão no ano pré-eleitoral Qual depende muito De fazer essas mega-obras Para poder Agariar votos E os senhores vereadores Tanta visão Para não ver isso Porque senão Pode ser que eles não votem No senhor O ano que vem É verdade? Eita Mas vamos lá Vamos 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 entrar aqui No tema da semana Aqui gente Qual eu quero Quero Conversar aqui com vocês Aqui Vou usar aqui um vídeo Aqui local Aqui Do dia 5 de junho Deste ano Deste ano de 2023 Vamos lá Tem como colocar na tela aí Produção Tem? Cadê? Teu vídeo Pausa Volta lá Se solta Sem Tem lançar Direito Coloca aí na tela Eu queria ter de toda a região Eu queria aí Hoje De anunciar aqui Uma compra Que acabamos de assinar A escritura aqui Do senhor Diva Que a gente vai O que estava faltando É a parte burocrática Que estava faltando Para a gente completar O projeto Da nova ponte Zenóbio José Que vem dar acesso Ao grande bairro Santa Maria Terra de Santa Maria E também agora O Jatobá Eu quero que vocês percebam A importância disso Nós desapropriamos Uma parte do terreno ali Para que possa Fazer uma ponte Mais larga Para passar dois veículos E o mais importante Vai ter uma passarela Para pedestre É isso secretário? Exato Pois bem Então está aí Gente Aí está a pergunta Aí do dia Quando Quando vem aqui Que os nossos Os nossos políticos Vêm aqui Do nosso mundo Aqui da web Aqui E lançam esses vídeos Que nem eu falei Esse vídeo aí Vocês viram aí É o vídeo aqui Do prefeito Aqui da cidade Que tinha que ter aqui Falando De uma Que ampliar O acesso ali Ao bairro Santa Maria Através de uma ponte Qual é precária Já teve ali Acidente ali Com vítimas fatais Por ser um local Muito ruim De acesso Perigoso demais Então a gente viu aí Ele falando Que já comprou Terreno ao lado Que tudo Vai ser feito Vai ser uma ponte Ampla Com passarela Bom Alguns meses Se passaram Né? A gente viu aí Alguns meses Depois Hoje Dia 27 Do 10 Podemos colocar aí Que Alguns meses Depois Eu fui até o local E olha o estado Que Se encontra ainda O local Do mesmo jeito Do mesmo jeito A ponte A ponte A ponte A ponte A ponte A ponte Como a gente pode ver aí Uma ponte Que já está Muito surrada A ferragem Já está Aparecendo Tá? Não é mais Uma ponte Já sim Vamos colocar assim Um quebra galho Né? A gente sabe Que ali O movimento Ali É grande O movimento Dessa ponte Então Seria assim Uma obra Muito Mas muito Importante Mesmo Para Aquela parte Ali Então Gente Aí eu Pergunto Aqui Novamente Cadê Os meus Amigos Vereadores Cadê Aquele Vereador Que há 30 Anos Ocupa A mesma Cadeira Aqui Na nossa Câmara Municipal O senhor Vai querer Mais 4 anos Não vai? Ou seja Eu acho Que o senhor Está querendo Assim Entrar Assim Por livro De recordes Mais tempo Como vereador No país E os demais Estão esperando o que? E o senhor? O senhor que veio aí Fez dessa promessa 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 Essa que já é promessa De campanha Do senhor Agora chegou E reafirmou Aí eu pergunto Para vocês Amigos Internautas Será que Esses nossos Políticos Eles Eles Vêm aqui E fazem Promessa Ou lança Fake news O que Que vocês Acham? Como A gente Pode avaliar Esse Esse vídeo Aí Do dia 5 De junho De 2023 Isso Foi mais Uma promessa Ainda não Cumprida E será Que vai Cumprir? Será Que realmente Foi fechada A cor Do terreno Ao lado Dessa ponte Para que seja Feito Toda a ampliação Seja ampliada Seja feita Passarela Né? Será Que isso Realmente Vai acontecer? Será Que isso É uma Promessa Ou é Uma Fake news? Casinhas Populares Será Que um Dia Sai Aqui Em Tietê? Quando Eu lancei O vídeo Falando Será Que vai Dar Tempo De Terminar A Policlínica Me Questionaram A Respeito Das Casinhas Populares Casinhas Essas Também Que É Tema De Campanha Tema De Campanha De Senhores Igual A Esse Que Mesmo Durante A Sua Administração Ainda Não Desceu De Um Palanque E Continua Fazendo Promessas Levantando Cortinas De Fumaças Porque Vídeos Igual a Esses Vídeos 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 Qual 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 Prefeitura Já Comprou Terreno Mas Depende Da CDHU Depende Do Estado Para Que Seja Feito As Casinhas Para Começar O Estado Só Faz Quando O Município Entrega O Terreno Já Com A Terra Planar Já Feita A Rede Esgoto Já Passada As Ruas Já Aberta A CDHU Vem E Constrói As Casas E Como Que Está O Terreno Vamos Dar Uma Olhadinha Vamos Lá Semana Que Vem Vamos Ver Como Que Está Tudo Loteamento Vamos Lá Então Gente Fica Já Aqui Semana Que Vem Casinhas Populares De Tietê Como Será Que Está Lá O Andamento Tem Vocês Sabe Onde Fica Não Então Semana Que Vem Nós Vamos Lá Conferir Lá De Pertinho Como Que Está Sendo Feito Nossas Casinhas Populares Então Vocês Já Sabem Né Forte Abraço A Todos Deixa Embaixo O Seu Like Compartilha Com A Galera E O Que Vocês Acha De Vídeos Como Esse Promessa O Fake News Fake News Aqui Para Pobres Usuários Mortais Como Nós Aqui É crime E Para Político É Apenas Um Passatempo Tchau Até Semana Que Vem